Só que eu nunca usei, primeiro, esse negócio aqui, que é pra andar e apagar, não anda. Esse negócio aqui, tem um, é, quando vai desligar. Segundo, o fio esquenta que parece que vai pegar fogo. Isso aqui, se eu colar não deu certo, eu coloquei uma outra cola aqui e amarrei. Eu vou querer abrir esse pedacinho aqui, ó. Vou tirar daqui, levar aí de novo pro senhor fazer isso. Nunca usei.